Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Em Manchete, no seu jornal de hoje, temos a edição deste ano da Rampa da Falperra, de 17 a 19 de maio em Braga, que reforça a segurança e a sustentabilidade ambiental. Destaque também para a Moda Braga, que vai acontecer nesta próxima sexta-feira, no Mercado Municipal, um evento que pretende mostrar a nova coleção Primavera-Verão de 26 lojas de comércio local. E, por último, Isabel Carvalhais conclui o seu mandato como eurodeputada, promovendo uma viagem ao Parlamento Europeu, com um grupo alargado de autarcas e professores ligados às comunidades intermunicipais do Cávado e Ave. Foi este o Minuto Minho de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais num quiosco perto de si, ou online, através das nossas redes sociais e em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado, tenham um ótimo dia! Legenda Adriana Zanotto